Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachovão 337 Mais um vídeo sobre o mundo das skins e seguinte rapaze Hoje eu estarei falando aí sobre as mais novas skins que chegaram ao CSGO Naquela atualização que trouxe finalmente uma nova operação No caso, a operação presa quebrada foram, mano, diversas skins, tá ligado? No caso, 74 skins pra armas 74 skins aí que foram divididas em 3 coleções e 1 caixa Essa caixa também trouxe novas 24 skins para as luvas Fora as skins para a gente, né? No caso hoje, rapaziada, estarei falando sobre os preços das skins que mais se destacaram, né? No caso, AWP Fade, AK-47 Raio-X M4A1S Welcome to the Jungle M4A1S Cadeia de Caracteres, né? A Print Stream E também sobre uma skin de luva que, na minha opinião, é a única skin de luva legal, né? A única skin de luva aí que terá um preço acentuado com o passar do tempo Ao nível ali de Pandora e Vice, enfim Estarei falando sobre o preço dessas skins que são as mais raras E também são as que, com o tempo, tendem a valorizar mais, né? Terem uma alta no preço Porém, rapaziada, tome muito cuidado Porque eu fiz algumas análises E eu preciso passar, né? Algumas informações para vocês Que são importantes Algumas dessas skins podem ser perigosas Vocês devem tomar cuidado Então fiquem ligados aí Que eu tenho muita coisa importante e interessante para falar para vocês CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Utilizando o cupom DOG, você ganha 35% de bônus Ou seja, depositou R$100, seja por cartão de crédito, boleto ou skins Você terá R$135 para abrir caixas e retirar diversas skins para o seu inventário Além de que, com o meu cupom, você participa dos sorteios que eu faço durante o mês CSGO.net, o melhor site para você entrar no ramo das skins CSGO.net, o melhor site para você entrar no ramo das skins CSGO.net, o melhor site para você entrar no ramo das skins Deixa eu começar aqui, rapaziada, falando sobre duas skins da caixa da operação A caixa aí da operação presa quebrada Primeiramente sobre a M4A1S Printstream Já sabemos que essa mesma skin foi lançada alguns meses atrás para Desert Eagle Fez muito sucesso, a alve veio, lançou agora para a M4A1S E muito provavelmente chegará também, futuramente, para outras armas Porque existe uma coleção, a coleção Printstream Que ela já é adaptada para diversas armas Então, assim como o Asimov Leonor No futuro teremos outras armas com skin Printstream Enfim, essa skin existe em todas as qualidades Desde Factory New até Beta Scare E por ser uma skin de caixa, possui versões StatTrek Então, no caso, eu ia falar sobre o preço da Factory New e StatTrek Eu sempre ia falar sobre a mais cara possível M4A1S Printstream Factory New e StatTrek Por enquanto, foram dropadas apenas 3 Inclusive, essas 3 aí Estão entre as 4 com as melhores fotos do mundo Daora, né? Sobre valores Temos aqui mais de 1.290 encomendas Dessa M4A1S Factory New e StatTrek Por 3.025 reais ou menos Anunciadas no mercado da Steam 3, a mais barata 5.046,79 centavos E a mais cara 5.463,67 centavos A última foi vendida por 4.944,89 centavos E a mais cara até agora Foi vendida no dia 4 de dezembro Por 5.360,92 centavos Lembrando que todos esses preços Eles são do mercado da Steam A operação foi lançada há menos de 7 dias Ou seja, só na Steam Que é possível negociar essas skins Não tem como negociar em sites terceirizados Por quê? Porque todas as dropadas ainda estão em trade lock Como vocês sabem, né? Essa caixa aí da operação presa quebrada Ela trouxe novas skins de luvas Eu já falei, mano Que eu não gostei de quase nenhuma Na real, achei todas bem fraquinhas Apenas uma luva Eu achei um pouco mais interessante E é sobre essa luva que eu irei falar É uma luva esportiva Faquinha Sim, esse é o nome dela Luva qual Em Minimal Wear Já temos 80 encomendas De até 9.607,60 centavos Sendo que A última foi vendida Por 9.747,60 centavos Tivemos outra venda Por 9.300 Essa luva Promete Promete muito sucesso Bem, vamos levar em consideração Que é uma luva esportiva Bem como a Pandora e a Vice Que são as luvas mais valorizadas Do CSGO Então eu acredito que De toda coleção Essa luva aqui É a única que fará sucesso E particularmente É a única que eu gostei Partindo agora Para a skin mais rara Da The Control Collection Da coleção Control A WP Fade Mano Essa daí Essa daí Meu amigo É aquilo que eu falei Muitos drops estão acontecendo Inclusive diversos drops Com ótimos floats Mas é natural É normal Uma skin fade Possuir diversos drops Com floats bons Com mais dois zeros Depois do ponto Enfim No caso Sobre a WP Fade Temos algumas boas Aí no mercado da Steam No caso 15 A mais barata Por 8.764,39 centavos E a mais cara Por 9.941 centavos Sendo que Temos mais de 4.190 encomendas Por 7.943,98 centavos Ou menos A última aí No mercado da Steam Foi vendida por 8.764,38 centavos E a mais cara Vendida até então Foram três Vendidas Cada uma Por 9.828,34 centavos Sobre a WP Fade Rapaziada Eu acredito que vai acontecer A mesma coisa Que aconteceu com a Gangner No ano passado Daqui uma semana Um pouquinho menos Um pouquinho mais Enfim Daqui alguns dias É bem provável Que elas sumam do mercado Por que? O preço vai subir um pouco Diversas terão Trade Lock encerrado E aí elas poderão Ser negociadas Em sites terceirizados É bem provável Que o valor dela Ultrapasse os 10 mil Logo Não faz sentido Você vender na Steam Sendo que O limite da Steam É 10 mil Aqui no Brasil É menos ainda É 7 Então eu acho Que a WP Fade Vai sumir Do mercado da Steam Assim como Não conseguimos encontrar Dragon Lord No mercado da Steam Gangner Enfim Não infecte Só que a WP Fade Já droparam muitas 170 Muitas aí Com ótimos floats Já temos 45 Com pelo menos 2 zeros Depois do ponto Como eu já disse Na WP Fade A gente vai ter que esperar Também um estudo Mais aprofundado Sobre os patterns E aí aquelas que possuem Uma porcentagem De fade maior Irão valorizar muito mais Aí o preço vai subir Mais ainda Aquelas que possuem Uma porcentagem de fade Muito baixo É provável que também Caiam um pouco Porque a galera Não vai querer muito Enfim Veremos aí nos próximos episódios O que me surpreendeu E na minha opinião É um perigo É a AK-47 Raio-X Por que rapaziada Bem Poucos drops até agora Essa skin de AK Que é a skin mais rara Da coleção Havok Ela possui todas as qualidades Factory new Minimor Food tested Well worn Metal scare Por enquanto Apenas 14 drops Mais de 100 encomendas Por mais de 10 mil reais A última venda Foi no dia 4 Por 9.781 E por que eu acho Essa skin perigosa Ela é rara Consequentemente O preço é alto Mas ela é feia Ah cachorro Mas aí é questão de opinião Você acha feia Outra pessoa Pode achar bonitinha Mano realmente Mas quem normalmente Negocia esse tipo de skin São colecionadores E eu entendo a visão De um colecionador Eu tenho uma visão Muito parecida Com quase todos os outros Do mundo E essa skin cara Não é legal Não é legal Não é legal Ela só não é pior Que a M4A4 X-Ray Então eu acredito Que essa skin Ela será muito parecida Com uma faca Black Pearl Porque a faca Black Pearl Ela é rara E ela é cara Mas quem tem condições Pagar por uma faca Black Pearl Não vai criar uma Black Pearl Com essa mesma grana Que ele gastando Uma Black Pearl Ele consegue Talvez uma dor de faca Mais simples Porém uma safira Enfim É uma faca cara Mas que ninguém quer Então ela acaba Meio que congelando no mercado Fica difícil de trocar Difícil de vender E eu acho que isso vai acontecer Com a K47 X-Ray Eu não seguraria Uma skin dessa não De verdade E aí agora A opinião pode variar Mas eu Acho que é a mesma coisa Que a K47 X-Ray A M4A1S Welcome to the Jungle Não possui graça Nenhuma Na foto parece bonita Mas em game ela não Mano não é legal Não é legal Não é legal Sério É a skin mais rara Da coleção X-Ray Muito cara Tá muito cara Poucos drops até agora Também 29 4 em Factory New E nenhuma foi iniciada No mercado por enquanto E eu acho que essa skin De verdade Vai seguir o mesmo caminho Da X-Ray Cara Rara Mas difícil de trocar Em vender Porque pô Que verdade Eu prefiro muito mais A M4A1S Blue Phosphor Da coleção Control Que é muito mais barata Costou menos de mil reais Uma Factory New Prefiro até uma Print Stream Entendeu Então assim Cuidado com essas skins aí São perigosas Perigosas demais Não sei Não acredito que seja Um bom investir Se você dropou Mano Cogito vender Não segura muito não De frente da UpFate UpFate Aí eu já Tá ligado Na real Grande parte das skins Da coleção Control São interessantes Famas A Umbia 5-7 A USP A M4A1S Todas E é isso aí rapaziada Espero que eu tenha Conseguido passar Minha visão Tá ligado Mano Visão de quem entende Do assunto Espero que eu tenha Conseguido informar Vocês também De uma maneira da hora Enfim rapaziada Só lembrando Que aqui no canal Cachorro 337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal Perfeito pra você Então já se inscreve aí Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu e eu Ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou E aí E aí E aí Se inscreva no canal.